A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A ponte que liga a rua João Ataliba Wolf, a Vila dos Pescadores, continua no mesmo estado. A degradação da ponte de madeira coloca em risco os moradores que usam diariamente o local. A quantidade de madeira solta e pregos com ponta aumenta a cada dia. Enquanto isso, os moradores vão usando a ponte, passando a pé, de bicicleta e até mesmo de moto. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.